Senhoras e senhores, estamos de volta com The Last of Us 1, se você não vê a gente está zerando o jogo para se preparar para o jogo 2, que eu já tenho ele aqui, sim, eu estou jogando o 1, morrendo de vontade de jogar o 2, mas que eu queria lembrar bastante coisa, faz tempo que eu não zero, eu queria estar à par da história para a gente começar o 2 juntos. Assim que essa série terminar, no dia seguinte, às 9 horas da manhã, saiu o último episódio, no dia seguinte, 9 horas da manhã, começa The Last of Us, parte 2, tá bom? Prometo para vocês aí, e vamos junto, e segue o baile, mano, estamos aqui, quem não viu o último episódio já teve o início, até esse ponto, exatamente esse ponto, onde o Joel recebe a carga que ele tem que levar para os vagalomes, que é a Ellie. E agora a gente, pouquinho, pouquinho, está abaixo mesmo, está gás. Opa! A galera vai se esconder, nós se protegendo, tem o toque de recolher, né, mano? Não lembro para onde sai, não. Achei, inclusive, vim para o lugar errado, Spying, ou é para... Ah, não, é para aqui mesmo. Aqui embaixo. Caralho, o jogo está... Obrigado, ajudar criminosos por buracos é passivo de pena de morte. Não se arrisque, informe qualquer atividade que se despeita indiretamente. Eu não sei se... Como é que o jogo tem aqueles momentos que eles simplesmente me matam. Eu preciso achar cura, está ligado? Mas eu não queria... Eu tenho até uma cura aqui, guardadinha, mas eu não queria usar ela, não. Lá em cima. Isso vai nos levar ao túnel do... Eu vou economizar, porque os alimentos a gente consome Insta, né? Muita um tempo. Tá, vou puxar isso aqui, está no jeito. Caraca, aí já mandei, já mandei a braba, hein? Boa, menina. Saiu o baile. Boa! Boa! Contrabondeou a criança. Contrabondeou a criança. Qual é a sua relação com a Marlene? Não sei. Ela é minha amiga, eu acho. Sua amiga, né? Você é amiga da líder dos vagalumes. Quantos anos você tem? Doze? Ela conhecia a minha mãe e está me procurando. E eu tenho 14 anos, não que isso importe. E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se foram há muito, muito tempo. Então, em vez de ficar na escola, você decidiu fugir e juntar seus vagalumes, é isso? Olha, eu não posso contar por que você está me levando, se é isso que você quer saber. Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber por quê. Para dizer a verdade, eu não estou nem aí para você. Que ótimo. Legal. Que grosso, né? É aqui. O que está fazendo? Matando o tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio está quebrado. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. É, eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto. Do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como está a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quer. Vamos lá. A vista da janela é muito foda, né? Vocês viram? Tipo assim, tiver a cidade na direita, o muro. Ah, deixa eu ver se vai dar para ver. Olha que legal. A chuvinha batendo. Boa vibe, né, mano? Não acho estranho nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Não dava para escolher. É, espero que tenha alguém vivo para nos pagar. Alguém vai estar lá. Mais uma passagem secreta muito bem guardada. Como a gente pode perceber, esconder passagem secreta com estantes é a especialidade dessa galera. Sempre fica um vão. Deixa eu ligar aqui o motor. Segura aí. Oh, é triângulo. Apertei X. O namorado do ladinho do muro, assim mesmo, deve ser assustador, né? Ela disse que tem uns vagalumes que vieram de outra cidade. A garota deve ser importante. Qual é o problema, hein? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Quanto tempo vai demorar isso? Se tudo sair como plano, vamos chegar em poucas horas. Elis, quando a gente sair, você tem como deveres ter que ficar perto de nós. É, é claro. Sobe e vê se o perigo passou. Eu não sei nem de perigo que estamos falando, mas tudo bem. Esperem, tem uma patrulha na frente. Está legal. Tudo bem. Sobe. Anda, garota. Toma cuidado. Essa chuva não vai nos ajudar. Minha nossa. Estou do lado de fora mesmo. Que dó, né, velho? Caraca, você... É foda, né, mano? Você nasce no mundo. Porque, assim, faz 20 anos daquilo que rolou com o... O Joel, né? O começo do jogo. Então, o começo da pandemia é ali. 20 anos atrás. A gente tem logo depois, então, sete... Seis anos depois, ela nasce. Porque ela está com 14 anos. Porra, que vacilo. Não façam nenhuma idotice. Rápido. Virem. Fiquem de joelhos. Examine eles. Eu aviso. Tá. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é Ramírez, no setor 12. Solicitando que venham buscar três vagabundos. Fiquei entendido. Pensa bem. A gente pode fazer isso. Vale a pena. A boca. Cansei dessa merda. Uhum. O que é, ETA? Alguns minutos. Desculpa. Ah! Droga! Pensei que a gente só ia... Segurá-los ou algo assim. Ah, merda. Olha. Nossa. A Marlene armou pra gente? Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar? É melhor explicar rápido. Olha isso. Não me importa como se infectou. Já tem três semanas. Não. Todo mundo se transforma em dois dias. Então para de mentir. Tem três semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? É exatamente esse o ponto. Vai. Anda. Vamos. Três semanas, velho. Caralho, é da hora. A gente já tem que ter o impacto de cara, né? Vambora, vambora. Vai, 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 vai. Cacete. Vamos rápido, gente. Caralho. Droga. Estão em toda parte. Soldado, despeze. Pejuízo. Seu juízo. Ele deve ter passado. Verifique os buracos. Fiquei aí. Eu não vejo nada aqui. Tenho certeza que eles deram pra mim. Não me deram outra agora. Não vejo eles terem gostado. Como que eu vou passar daqui, gente? E agora? Cacete, eu não sou nem pra onde eu tô indo, velho. Lascou. Estou ouvindo eles. Fudeu. Corre. Calma. Corre. Cacete, velho. Isso vai ser bem difícil, mas acho que eu podia só ter andado, né? Porque antes de eu atirar, ele não tinha nem me desligado que eu tava ali. Peraí. Vamos aí. Estou ouvindo eles. Estou ouvindo eles. Estou ouvindo eles. Vai. Boa. Mano, tem que tomar cuidado. Mas tem uns momentos assim que eu acho que eu... É que é foda. A gente não sabe dizer exatamente o que o jogo quer, né, mano? Tipo, se ele quer que você se esconda, se ele quer que você corra, se ele quer que você possa ter uma dúvida tremenda. Beleza, acho que eu passei. Deixa o cacete, eles estão aqui ainda. Merda. Outra patrulha. Se abaixem. Cacete, velho. Cacete, velho. Merda. Mano, eu acho que eu passei, hein? Passei. Caralho, não foi pouco não, mano. Foi suave. Os burrão ficam todos olhando na minha direção. Para ver as dúvidas, eu estou com o tijolo na mão, né? Que merda. Mais soldados. Cacete. Acho que não nos veem. Entendido. Em seus veículos. Fiquem nas sombras. Lutin. Vou pegar a coisa, mano. Por enquanto está suave. Estou meio que só avançando, tá ligado? Mas a real é que daqui a pouco o bagulho vai ficar perigoso. Estou procurando, eu quero saída agora. Já peguei tudo que dava para usar. Aqui. É, eu tinha certeza de ter visto alguma saída, tá ligado? Por aqui, por esse cano. Acho que podemos passar por aqui. Não se afastar, é ele. Tá. Não, não, não. Espere, espere. Nossa. Vamos. God. God, God, God. Beleza, já foram. Olha, então... Qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes. E depois? A Marlene... Disse que eles têm... Uma área de quarentena própria... Com médicos que ainda tentam achar a cura. É, já ouvimos isso antes, né, Tess? E então... O que aconteceu comigo é a chave para descobrir a vacina. Ah, caramba. Foi o que ela disse. Ah, eu tenho certeza. Ah, cara, vai se foder. Eu não pedi isso. Nem eu. Tess, que merda a gente está fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito. E se for, Joel? Já chegamos até aqui. Vamos até o fim. Preciso lembrar você do que tem lá fora. Eu já sei. Por aqui. Se formos pelo centro, chegamos ao congresso antes do amanhecer. Esperamos. Esse jogo é bom. É uma decisão difícil mesmo, jovens. Tipo assim, a gente está aqui no game. A gente quer divertir e tal. Agora imagina você, mano. Tipo... Tem que lembrar que o Joel perdeu a esperança na humanidade, né, mano? Mataram a filha dele. Tipo, ele meio que... Ele não vive. Ele sobrevive. Tá ligado? Então, assim... Vamos achar a cura. Vou me fuder aí. Enfrentar esses bichos. Pra quê? Ah, eu vi esses prédios caídos. Que da hora. Sou muito lúter. Zelotinho, para os mais íntimos. Nossa, que da hora a cidade, né, mano? Algum momento eles falam que cidade se passa ou não? Nem lembro. Ué, como é que ele vai ser daqui? Hum, meu alvo é aquele prédio ali. Ô, cacete. Pode sair do modo foto. Espera aí. Há, noite de tempestade ainda. Mas ideia é boa, né? Bombardear a cidade inteira pra matar os infectados. Gênios. Quer dizer, e pior que é foda, né, mano? Porque no desespero você vai fazer o quê, né, mano? É foda mesmo. Esses fosso desses prédios, assim, nesse buracão, é tipo, eu imagino que seria tipo um fosso do prédio, tá ligado? Eita! E é bem assim mesmo, mano. Eu fui lá no memorial do WTC, tá ligado? Mano, é muito gigante. É muito gigante. É assustador. Caralho, rato. Ih, caralho. O cadáver é fresco é... Ah, frase, hein? Olha, o prédio que a gente tem ainda é aquela pontinha amarela ali. Algumas coisinhas pra cá. Eu nem sei se eu tenho coisa pra construir na real. Por enquanto, acho que a única coisa que eu consigo construir são facas. Mas tudo bem. Talvez não seja uma má ideia, mas eu vou... Diária das operações de campo. Bom. Parece que eles morreram esperando reforços. Hum. Estalador, droga. Nossa. O que aconteceu com a cara dele? Que aflição. Então eles são... Cegos? Por aí. Eles enxergam pelo som. Como morcegos? Como morcegos. Se ouvir um estalo, vocês contam. É assim que acham você. Puta que aflição, né, mano? Deu um negocinho no denso, tá ligado? Parece que o prédio inteiro vai cair. Suplemento, determinou habilidade de sobrevivência. Olha a cabeça. Caralho, tá mandando um tutorial de... Tudo bem. Caralho, o prédio tá full desabando mesmo, moleque. Uma fitinha. Segura aí, gente. Vambora. Tá bom, eu já sei como é que o gajo levanta. Sério, game. Ai, cacete. Ai, que merda. Tudo bem? Não é nada. Vamos procurar suprimentos. Merda. Ah, isso foi intenso. Tá, não vou construir ainda, não. Eu lembro que a faca é boa pra reação contra esses bichos. Eles me pegam, eu tenho a faca, eu mato eles em uma só, tá ligado? Tô, finalmente, agora a luta é mais importante que tudo, mano. Tom, cobre esse ferido. Valeu. Ah, posso montar o kit médico agora também? Nice. Eu não vou usar o meu, não. Tô na metandinha ainda, tá safe. Ah, eu preciso de uma faca, sério? Agora eu vou ter que fazer mesmo. As pilulas são importantes pros upgrades, beleza. Aqui tem mais coisas de construção. Olha, bastante material de construção, isso é interessante. Caralho, velho. Lembra essa linha quando eu vi aqui da primeira vez, não. Acho que eu não devo ter vindo aqui, não. Isso que eu não queria ficar explorando muito, tá ligado? Mas, tá na minha cara. Isso não foi exploração, né? Isso foi só encontrar o que o jogo me deu. Cacete. Vamos. Não concordo. Lá em cima, olha. Vê se dá pra passar. Ok. Tá lindo. Vamos, Ellie. Subindo, garota. Vai na frente, vai. Vamos. Conseguiu. Entendi. Vamos. Ok. Tá certo. Instaladores. Vai, vai, vai. 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 É a nossa saída Pelo andanho Acho que é isso É isso, tá bem? Eu sujei as calças, mas Tô bem Vamos lá O que você vai fazer? Pariu, muito barulho, velho Vamos A escada tá bloqueada Ai, isso é loucura É só Não olhar pra baixo Que? Tá falando sério? Cacete Ai Vai, 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 vai Não para não Essa moleque Olha essa ambientação, velho Meu Deus Nova arma? Ah, eu posso carregar uma quantidade de armas superior à quantidade de coldres Armas extras são armazenadas em seu inventório e podem ser trocadas por uma arma equipada Ai, que legal Ah, eu seguro o X pra trocar, aí ele abre a mochilinha Ah, entendi Vamos lá Vamos lá, já que o jogo já quer que eu use a arma nova Vamos de arma nova Deixa eu ver Um, dois Tá Primeiro aqui eu consigo mandar o furtivão nele Beleza Mais um ali embaixo Deixa o costas pra mim Não, precisa de Ih, mais um instalador Um instalador aquilo ali, velho Cara, tinha um caminho por trás, né Cacete Fica da puta Lascou Ai, fodeu Fodeu, mano Vou morrer Não vai dar, não O instalador chegando Cacete 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 Mano, isso foi muito difícil O foda é que o maluco que eu tava indo atrás Eu tava tipo indo furtivinho ali, mano Ele guinou pra cima de mim, tio Caraca Gente, o que aí? Vai, Tess Anda Ah, beleza Eu tô há duas horas que segurando E elas enrolando Caraca, que engenharia que eles fizeram, tio Nossa, mano Caraca Isso aqui foi pro pouco mesmo, guys Viu? Estamos bem Deixei uma curinha Dá pra ir pra aqui Dá pra ir pra aqui Eu tava pensando Quando a gente voltar Pode descansar um pouco Você quer descansar? Ah, é você que sempre fala em dar o vendo Você sempre me corta Eu só acredito vendo Por aqui Pílvas Caraca, moleque O motolove Os molotovs Para matar diversos inimigos De uma vez O inimigo em chamas Pode até por fogo em outros Atire com L2 Atrás de coberturas Tenha cuidado com seus suprimentos Os motolovs exigem Os mesmos ingredientes Que kits médicos Hum, ok Beleza É só apertar duas vezes pra baixo Que eu puxo o molotov Tá certo Mapa dos vagalumes Girl, 14 anos Cabelo vermelho Uxi Como assim? Reunião da segunda equipe Dos vagalumes No prédio do congresso Garota 1 e 60 14 anos Ruiva Mano, eles estão procurando ela Viu? Não são nossos caras Pô, cacete Tá vendo? Merda Estamos quase saindo Joel vai na frente Eu cuido da retaguarda Ellie, não importa o que aconteça Não sai de perto dele Fica atento Eu resolvo Os instaladores conseguem Ouvi-lo Quando está agachado Mova ele de leve Para se mover em silêncio Se for ouvido Pare e espera Até que seja seguro andar Se 업 roda Ocomo Можно Ocomo Minha 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 Fodeu. Fodeu, mano. Foda de pau, boa. Foda de pau, boa. Bilhete para o Derek. Derek, o quê? Derek, o Derek da livrarista deixaram a gente usar o cofre. Quando você fechar hoje à noite, estoque minhas coisas lá. 3, 43, 78. A garrafa é aquela que eu quero. Horribilante. Eu espero que você conheça. Elas encostam nos instaladores, velho. Mano do céu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Por aqui Estamos quase fora. Vamos Cadê a livraria que eu tenho o código do cofre? Saber, foda-se, mano. Foda-se o cofre, velho. Foda-se o cofre. Foda-se o cofre. Foda-se o cofre. O que? O que é meu Deus? Por que ele fica apontando para esse instalador quando eu aperto triângulo aqui? Mano do céu E a livraria eu não achei pra usar o código Mas caguei, velho Você tá maluco, mano Mano Mano, eu tô nervoso demais Caralho Pra que lado vamos, Tess? Ah O congresso fica pra esse lado Beleza, ele deu aquela brechenha pra eu dar aquela exploradinha rápida A livraria eu simplesmente ignorei Vou ficar com esse código pra sempre Segue o baile Acho que eu passei ali embaixo agora, né? Do túnel do metro aí Mano, que tensão, velho Cacete Fazia tempo que eu não sentia tanto assim Eu vou com o tempo Eu acho que eu acabo me adaptando, tá ligado? Ao combate com esses bichos, tá? Eu lembro que tinha várias esquemigas pra matar eles, tá ligado? Tipo jogar garrafa na cara deles e dar pra... Socorro, socorro, Tess Socorro, Tess Preciso ajudar, Tess Beleza Susto velho Tudo bem São recém infectados Acabaram de se transformar Tem mais deles por aqui então Temos que ir Deu sorte por... Deu certo por sorte, viu mano? Porque... Vamos lá O clima ficou muito tranquilo, tá ligado? Pensei que não tinha mais Cacete, mano Subam Mas se eu pego um por um Dá pra descer o soco nele Sem dor de cabeça, tá ligado? Um avanço na história Não escuto nada Tá rápido Tá merda Eles tão vindo Eu sei Vai gente, vai, vai, vai Tem uma coisa no seu sapato Tem uma coisa no seu sapato Eu acho que era um braço Ah, cacete, mesinha Ah, aqui eu uso as peças Pra construir umas paradas Velocidade... Ah, melhorar minhas armas e tal Da hora Talvez se eu tivesse pego o cofre Eu conseguia fazer o upgrade agora Mas tudo bem Eu acho que tá bem baixinho A voz mais tá dando para a legenda, né Da conversa delas aí Beleza Coisa cortante Tem que dar aquela luteada, mano Porque na real Tô deixando muita coisa pra trás E aí tô deixando upgrade e tal Mas parada que Ia ser importante, tá ligado Por sorte eu tô Tô mandando bem até aqui no furtivo Mancha Mas já era pra eu ter passado aperto Já Terei um pouco de sorte Com as coisas que achei, né Tá Com um pedaço de pau e tal Caralho, mas recurso nesse jogo É muito escasso Mano do céu Eu lembro no multiplayer Vocês lembram que a munição Às vezes até faltava Era mó legal Mais cortantes Eu tô com uma faquinha sobrando ainda, né Então é um resgate Qualquer coisa De um instalador Caso eu dê mole Olha a cabeça Vai, vai, vai Tô vivo Eu vou dar uma volta Desce Ai, que merda Foi o barulho do instalador, né, velho Desce Cacete Eles estavam aqui, velho Ai, 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 ai Merda Cacete, esses momentos de tensão não dá não, mano Eu prefiro trocação de tiro contra um exército inteiro Do que Do que ficar passando essa tensão, tá ligado Tipo, de não poder me movimentar de verdade Ai, 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 ai Que isso, o povo queria que ia entrar só por esse aqui, ó Nossa, muita munição, nice Deixa eu ver se tem como fazer uma faca Deixa eu fazer, velho Ainda mais agora Deixa eu ver se Deixa eu ver se Mano Mano Puta merda Peguei Eles devem estar tentando entrar aqui à toa, não Elas devem estar aí Pegou Nossa Muito bem Gente, entrem aqui A garota Merda Socorro, socorro, gente Gente, mano Gente, mano Lascou, lascou, velho Cara, uma das coisas que eu lembro é a utilidade dos itens de arremesso, tá ligado? Isso é muito forte no jogo Você arremessa o bagulho no maluco E agora eu tô lembrando mais ou menos o porquê Se ele tá na sua mão e você aperta o quadrado pra dar o soco Mano, ele não erra, tá ligado? E aí o bicho fica stunado, e aí é um one hit kill, tá ligado? Vou ter que usar bastante isso aqui, mano Tipo, começar a perceber aonde eles estão pelo mapa Cara, eu acho que na real eu vou montar mais um kit de cura Que eu tenho bastante recurso sobrando Posso até montar mais um E aí eu vou usar um deles, tá ligado? Beleza Tá respirando ou tá bem? Vambora Cacete, que aperto, velho Temos que atravessar Tá ali É o nosso prédio E ali, ó Com pulinho amarelo ali Vamos lá Como que a gente vai passar? Eu não faço ideia, né? Aqui, ó Já achei Ó a paisagem Que bonito Tá maluco, velho Isso é muito bonito, mano Tá muito bonito, né? Eita, que perigo, hein, guys Pronto Mas toma cuidado quando subir Porque é um pouco Nossa, eu ia tremer na base Pra fazer isso, velho E aí, é tudo o que você esperava? Ainda tá em aberto Mas, cara Essa vista é o máximo Vamos, por aqui Ei, vamos rápido Estamos quase lá Se liguem Sim, senhora É depois da esquina Vamos Continua, garota Mano, uma coisa que eu tava vendo Que esse jogo faz muito bem É trabalhar o silêncio Tá ligado? Tipo, é muito difícil Trabalhar o silêncio A gente nunca tá Em completo silêncio, né? Então é muito difícil Você trabalhar isso Sem que seja um barulho incômodo, né? E o cenário do The Last of Us O silêncio é muito presente Mas é de novo, né? Você agora Você tá me ouvindo falar Mas, mano Se você tentar ficar em completo silêncio Nunca ia dar Sempre tem o vento Você sabe Sempre tem alguma coisa Esse jogo ele retrata isso muito bem, velho Acho isso muito legal Ele tem o logo dos vagalumes no braço Ordem dos vagalumes Vamos só ver o que é Patrulha a área do ponto de encontro Garantir que não há presença militar Antes de mover a garota Para o próximo esconderijo Olha aí, ó Garantir que a garota está bem alimentada E com boa saúde Sua segurança é de extrema importância Eles muito estão ligados Mas é legal, não é? Percebe? Você vê, tipo assim Que, mano A hora que tem a hora Que entra a trilha sonora Obviamente É fundamental também A trilha sonora de Drunk Que é linda Mas o silêncio é muito foda Tipo, o silêncio Só o barulho dos materiais E tal Isso é muito foda Até difícil pra mim Manter o silêncio Quando está o silêncio Pra gente poder apreciar isso Tá ligado? Quase lá, Tess Ó, mais uma paisagem Incrível Olha isso, velho Sério Não, deixa eu tirar a câmera Olha, chat É, só pra deixar claro Eu não sei nadar Parece que é raso Do lado direito Me segue Que bom que a Marlene Conta todas as coisas É, muito bonito, né, mano? Como assim? Eu sei que vocês estão sendo Pados por isso Mas eu estou tentando Agradecer É, claro Não Não, não Mas e agora? O que está fazendo, Tess? Ai, meu Deus Talvez eles tenham um mapa Ou algo que nos mostre Onde estavam indo Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso Onde era o laboratório deles? Ela nunca disse Ela só disse que era em algum lugar no oeste O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso Ah, é? Adivinha só Somos uns ferrados, Joe Faz tempo que é assim Não, nós somos sobreviventes É a nossa chance Acabou, Tess Nós tentamos Vamos pra casa Não 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 vou a lugar algum É minha última parada O que? Nossa sorte ia acabar Cedo ou tarde O que você está dizendo? Não me Não me toca Ai, que droga Ela está infectada Joel Deixa eu ver Eu não queria que Me mostra Minha nossa Opa, né? Mostra o seu braço Isso foi há três semanas Eu fui mordida há uma hora E já está pior Isso aqui é real, Joel Você tem que levar ela pro Tommy Ela andava com essas pessoas Ela sabe pra onde ir Não, não, não Essa missão era sua Eu não vou fazer isso Você vai, sim Olha, passamos por coisas suficientes Pra que sinta que tem uma dívida comigo Leva ela pro Tommy Ah, merda Eles estão aqui Droga Eu posso ganhar tempo Mas vocês têm que correr Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero Mas de jeito nenhum Eu não vou virar uma dessas coisas Vai Não dificulta as coisas Eu posso lutar Não, vai embora Vai de uma vez Ellie Desculpe Eu não queria que fosse assim Vem, vamos logo Sabemos que está aí Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima Mas que droga Eu não acredito que fizemos isso Para Nós deixamos ela morrer Para Fica perto de mim Temos que sair Ah, cara Senhoras e senhores Eu acho que isso é um bom momento Para terminar Cara, é da hora Eu lembrava que a Tess morria Mas eu não lembrava Da situação que fazia ela Estar lutando pela vida da Ellie E o que na verdade Restaurava a fé nela Nessa situação A situação está crítica Eles estão em um momento muito difícil Ela está para morrer Mas é tipo assim Vai, tá ligado? Tipo, olha aqui Eu acabei de ser mordida E já está na merda Olha essa mina Ela talvez seja a solução Beleza, eu vou morrer nessa merda Mas a gente pode fazer algo melhor Que da hora, né, mano A Tess ela tem um arco curto Mas extremamente complexo, né Tipo, ela era meio que até a chefe Não chefe, né Não tem muito dinheiro aqui Mas era quem dava a palavra Para cima do Joel, né E ele obedecia Ele obedecia Ele seguia Ela manjava mais Ele tinha mais músculos e tal E aí é a hora que Ela se põe perante a isso Quer dizer Será que até se ela viu aquelas armas? Não, acho que talvez ela viu, né Ela foi mordida agora Nessa situação Enfim, mano Nossa, a história do jogo é muito densa, né Você vê, eu já vivi Eu já passei pelas coisas Eu vejo o tempo Tipo, me comove, sabe Tipo, me envolve Isso é muito legal Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece Deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Para muito mais conteúdo Lembrando, tem a playlist Aí no topo da descrição E em breve, no terceiro episódio Lembrando Assim que sair o último episódio De The Last of Us Sai no dia seguinte Às 9 horas da manhã O primeiro De The Last of Us Parte 2 Tá bom? Queridos, é isso Um beijo Muito obrigado Até a próxima Tamo junto E tchau Tchau Tchau